E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou mostrar um deck, mano, ó, o seguinte, vocês estão vendo no meu último vídeo aí com o Stereo de Clash Royale que eu caí pra caramba, que eu tava desesperado, e agora finalmente eu consegui montar um deck que funciona bem pra caramba, tá? Não só funciona bem pra caramba, como vocês podem ver que ele me levou ao meu novo recorde de 1487, e se eu continuar jogando eu acho que eu vou chegar um pouco mais longe porque eu não tô tendo dificuldade pra vencer batalhas aqui na Arena 5, beleza? Falei muito rápido? Me desculpem, só vamos, Fih, este é o deck, observem o custo desse deck, 3.5 de custo médio, com Príncipe, Dragão, Bárbaros, Hordas de Servo e Furia, tá? O que é bem legal nesse deck, ele é extremamente volátil, tá? Como assim volátil? As cartas dele fazem ambas as funções muito bem, você tem uma carta que é single target, que é o Príncipe Ele é single target, ele mira em um cara só, e ele dá muito dano nesse um cara só, então o cara colocou um gigante, derruba fácil O cara colocou Bárbaros, derruba até que fácil, vai normalmente bater, contra bater e vai ficar igual, enfim, é muito boa mesmo Ele tem um grupo que ataca bastante pés ao mesmo tempo, então ele vai segurar hordas, por exemplo, Goblins, por exemplo, Bruxa, porque vai dividir ataques Que são os Bárbaros, vai segurar também os Príncipes, vai segurar os Corredores, vai segurar os Gigantes Então, estamos aqui falando da defesa, certo? Defensivamente, Bárbaros e Príncipe, muito legais pra chão Também defensivamente, Dragão e Horda de Servos Vocês percebem que é Dragão, sozinho, atira do céu e ataque em área E Horda de Servos, Horda, ataque em grupo, é bom pra segurar balão, é bom pra segurar dragão, é bom pra realmente segurar a Valkyria Então, você tem aqui um equilíbrio muito bacana, tanto céu quanto terra, defesa e ataque E você tem combos, sim, que combos que são? Combo 1, Bárbaros e Servos, certo? É muito forte Combo 2, Príncipe e Dragão, também é muito forte Se defender de cada um deles é realmente bem diferente, porque não adianta você tentar bater em área quando você tem um Príncipe e um Dragão Não adianta você bater individualmente quando você tem Horda de Servos e Bárbaros É muito completo, você vai atacar de um lado com Bárbaros e Horda de Servos, do outro com Dragão e Príncipe E você vai ficar fazendo isso e você vai conseguir se defender muito bem Algumas vezes você vai usar, por exemplo, o Príncipe e o Dragão pra se defender Ou o Príncipe e Horda de Servos, eles vão acabar a treta e vão avançar E aí é a hora que entra a fúria Se você chegou a dar o primeiro hit no castelo, antes ainda, né? Você viu que vai pegar o primeiro hit, usa a fúria, eles vão limpar e vão acabar levando a primeira torre Não castelo, mas a torre Que outras cartas temos aqui? Nós temos mini esqueletos, mini esqueletos são bons Eles defendem bem contra Goblins Lanceiros Eles defendem bem contra Esqueleto Gigante Porque vem Esqueleto Gigante, você joga ele no meio e você distrai o Esqueleto Gigante Você defende bem Bruxa Você defende bem contra Corredor Você defende bem contra um monte de coisa E é muito barato Na real, essa carta aqui, principalmente, você vai usá-la pra rotacionar Às vezes você vai ver que seu deck, que seu combo não tá formado E aí você joga ele pra rotacionar O mesmo vale pro Goblin Lanceiro É difícil você ver um deck que não tem o Goblin Lanceiros Ele é muito bom Você pode substituir o Esqueleto pelo Goblin normal Vai de você Mas eu não recomendaria, por exemplo, colocar Arqueiras Porque eu acho que já encarece um pouquinho a mais do que você quer Eu acho que essa carta é realmente bem legal Ela funciona muito bem pra muita coisa defensivamente Temos aí flechadas para controlar Hordas Então se você pegar algum deck muito forte Que vai vir muitas Hordas Você consegue controlar elas Também eu uso muito pra derrubar a torre Direto eu deixo duas torres com 45 de vida E aí, ou 70 de vida E eu solto flechadas nela E acabo, principalmente no Sudden Death Vocês vão ver isso E aí temos a Fúria, como eu já falei Fúria puramente ofensiva Caiu com Fúria? Segura ela até a hora que você conseguir chegar no Castelo do Cara Alguma hora você vai conseguir Beleza? Esse é o deck Essa é a formação Pati, funciona? Vitória Empate Vitória Vitória Empate Vitória 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 E derrota Porque eu ainda tava me adaptando com ele aqui Mas tem mais vitória aqui E percebam que Tava com 1.200 troféus Fui ganhando, ganhando, ganhando Ganhando, ganhando Até cheguei aqui Tá difícil pra caramba Mas tá muito ganhável Esse deck tá realmente muito positivo A gente vai assistir algumas lutas Vamos assistir essa que foi 3x0 pra mim E eu vou comentando A gente vai ver exatamente o que vai rolar Nessas lutinhas agora que eu vou colocar aqui pra vocês Aqui a gente vai jogar vezes 2 Pra eu conseguir comentar bem aqui A questão da luta Eu já preparei o Príncipe E o Dragão Como vocês podem ver Eu soltei eles na direita Chegou na torre Já dá dano pra caramba Ele soltou a Horda de Servos O Dragão controla muito bem O Príncipe conseguiu dar uns danos A torre dele tá morta Pra controlar defensivamente ali Os Bárbaros Segurou o Corredor Segurou o Bombardeiro dele Os Bárbaros chegaram na pontinha Soltei a Horda de Servos Ele soltou o Exército de Esqueletos Eu perdi Ele acabou o Elixir dele Acabou o meu Elixir Na mesma medida Eu tô ali com o Príncipe na mão Eu preciso fazer a rotação Pra que venha o Dragão Que tá ali me esperando Eu dei uma segurada Esperei ele colocar Ele colocou o Gigante na direita Eu coloquei o Príncipe E o Dragão na esquerda Consegui acabar com a Horda de Servos Flechada pra dar suporte O Dragão chegou na torre E machucou Ele tá chegando pela minha direita É aí a hora que vem a Horda de Servos Eu lancei a Horda de Servos Porque ele tava com o Bombardeiro Consegui segurar o Gigante Consegui segurar o Corredor Soltei Esqueletinhos Mais Goblins Uma Horda muito grande Fúria Pra dar velocidade de ataque Eles em cima ali O Exército de Esqueletos veio Eu controlei com flechada Veio um Príncipe No Príncipe você joga o Bárbaros Aí veio mais uma tropinha Soltei Bárbaros e Dragão Pra conseguir controle aéreo E Terrestre Joguei pra cima da torre de novo A torre da esquerda dele muito fodida Quando ele tentou me atacar na direita Eu ataquei ele na esquerda Ele veio com Esqueletos Eu consegui segurar os Esqueletos e os Orcs Bati na torre dele O Príncipe dele se distraiu Com meus Esqueletinhos Soltei Bárbaros Nesse meio tempo O pessoal que tava lá do outro lado Já tinha ganhado Espero que tenha dado pra entender Se você não entendeu Volta ao vídeo E assiste ele com metade da velocidade Que vai ser a velocidade da partida Beleza? Que mais? Esse é o tipo de partida fácil Que o cara realmente Ele vai começar a se embaranar Você vai atacar de um lado Você vai atacar do outro O cara vai ficar tipo Meu Deus Eu não sei se eu defendo aqui Eu não sei se eu defendo lá E o que vai acontecer É que ele vai perder Resumidamente É isso Eu queria realmente achar Uma das partidas Que eu tenha vencido na flecha Mas eu acho que dificilmente Eu vou encontrar Então eu vou pegar Essa partidinha aqui 2x1 Que provavelmente foi apertada Uma das últimas Você já vê que já é o Vale dos Feitiços Essa a gente vai assistindo Velocidade número 1 Ok? Porque como já é das batalhas Mais high level aqui Eu acho que é importante deixar A gente vê aí que ele tem O combo Valkyria e Gigante Eu já preparei o meu dragão E soltei ele aqui atrás da torre Pra fazer uma rotação legal Não fazia sentido jogar flechas Nem fúria ali E fazia sentido eu manter o bárbaro Porque vinha a Horda de Servos Ele soltou um dragão em cima Os dragões vão se trombar Eu vou perder Porque eu tô levando flechada também Soltei os bárbaros pela direita E um pouquinho atrás A onda de Servos O esqueletão vai me bater Esse é um problema grave Porque a explosão Leva os meus bárbaros A explosão do esqueletão Deixei a minha torre segurar ali Meia vida do dragão Vai tomar um pouquinho de dano Mas nada que a gente não consiga segurar Eu realmente achei que eu fosse perder essa luta Vocês vão ver Porque eu tô lembrando já dela Foi a última que eu joguei Até parei depois dela Joguei esqueletinhos ali Pra bater? Não Pra fazer rotação de cartas Certo? Eu precisava realmente Que minhas cartas rotacionassem Consegui soltar uns goblins ali Só pra dar umas lançadas Pra ver o que ele ia fazer Eu queria provocar e rotacionar o baralho também Tem o príncipe dragão na mão É o combo que eu queria soltar Soltei na esquerda O príncipe já vai chegar com tudo ali Eles vão acabar com os lanceiros Fiz ele queimar elixir Se o dragão batesse nas arqueiras Vantagem Acabou não batendo Eu usei a fúria Pra dar o máximo de dano possível E ali eu ia segurar o gigante Com Olha só o que vai segurar os gigantes Que coisa bonita Esqueletinhos, né? Não, eu não soltei esqueletinhos Porque ele soltou a valquíria Ou soltei É, foi vacilo ali Acho que eu vou perder essa torre É, foi por isso que eu achei que eu ia perder Eu perdi a torre da direita Fiquei sofrido na torre da esquerda Ali, ó Ó, o combo dele foi muito bom, né? Gigante e valquíria É muito bom Que ela controla hordas E dá dano demais, né? A valquíria é muito boa, velho Se você upar a valquíria Esse combo também eu recomendo pra cá Eu acho muito legal Beleza, aí eu realmente achei que ia perder Mas eu achei que dava pra dar uma segurada Ainda a estrategia E tentar virar esse jogo Mesmo ele tendo uma torre E vantagem no elixir Percebam que Ele vai soltar o gigante Onde que ele soltava? Ele soltou o gigante do lado esquerdo Ele tá esperando o deck rotacionar Pra ele ter mais potência Eu precisava gentilmente derrubar uma torre dele Soltei pela direita dragão e príncipe Ele soltou esqueletão ali Que a ideia não foi ruim também Eu tinha que segurar o gigante dele Tinha que esperar o momento certo Ele soltou um dragão pra dar suporte A explosão ali do dragão vai encher meu saco Eu soltei a horda de servos A hora que chegou o gigante aqui Eu soltei os bárbaros pra dar uma segurada A minha horda de servos tá indo muito bem ali pra cima Os bárbaros aguentam bem a valquíria Ele soltou outro gigante Vocês podem ver que a gente conseguiu controlar Com os nossos níveis altos Soltei o príncipe pra ajudar na defesa Muito dano, muito dano mesmo Dragãozinho pra dar mais dano em área aérea Ele soltou flechados nos meus goblins Não é suficiente Mas ali é um problema Porque eu sabia que ele ia me derrubar com aquele cara ali E é o que eu precisava fazer Atacar a torre dele Eu precisava derrubar a torre dele muito rápido Certo? Tinha 15 segundos de partida Esse momento é decisivo Soltei bárbaros Soltei horda Esperei Joguei fúria Eu sabia que fúria ia fazer eu agilizar muito aquilo ali E batata, né? Consegui exterminar tudo E derrubar a torre da direita dele com aquela fúria ali Que é o que eu precisava Mas eu ainda tenho uma torre com 100 de vida aqui na esquerda Que é um problema Soltei o príncipe pra chamar a atenção dele ali O príncipe já chegou naquela torre Enquanto a da direita tá apanhando Soltei o dragão pra dar suporte pro príncipe Se ele soltasse ali, ó Bichinhos, ele ia se ferrar Não deu nem tempo Ganhamos É muito forte Você desce muita coisa Muito bicho forte Dá pra perder? Dá pra perder Mas como vocês podem ver Eu tô mantendo muitas vitórias É importante pisar o nível do meu dragão Que é nível 2 É um nível alto O príncipe é nível 3 Que é um nível muito alto pra um príncipe Foi graças àquele baú O baú muito mágico que eu abri da última vez E é esse o deck, queridos Copiem, se divirtam Não me vençam com ele, por favor Espero que tenham gostado Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo Obrigado, batatões Obrigado, meus amigos Que vêm ajudando eu a treinar aqui direto Testando decks e tal Esse jogo é muito bom, né Eu sou muito viciado nessa parada aqui De verdade Eu espero que vocês estejam gostando Se você quer mais Avalie É isso que o meu motivo Vou continuar trazendo a série Beleza, manos? Mais decks Sempre aqui no canal Segue a playlist, tem muita coisa Um beijinho no popote de vocês Nádega à direita Daí pela de onde está escrito Batir rumo a dois mil troféus Só vamos, fi É nóis Até a próxima Fui